Música Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, vamos espalhar amor, espalhar esperança, espalhar confiança Quero saudar a todos, nesta terça-feira quando rezamos pelos doentes, com os doentes Na terça, quando clamamos Jesus das Santas Chagas Quero saudar a todos que estão acompanhando a novena de Nossa Senhora Aparecida Segundo dia e no sexto dia dos 50 dias de rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar 50 dias de rosas para Maria Porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar Minha saudação a quem acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Vou espalhar amor, vou espalhar a fé, a devoção das Santas Chagas de Jesus Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto pelas plataformas digitais, pelo Youtube, Padre Manzotti, o mundo inteiro Filhos queridos, Jesus das Santas Chagas Me preserve de ser contaminado Mas se o for que eu seja curado Jesus das Santas Chagas Rezando pelos doentes Com os doentes em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Pela cura do planeta Pela cura da pandemia Ofereço as Santas Chagas Para a descoberta da vacina e que ela seja para todos Eterno Pai Eu ofereço as Santas Chagas Por todos os doentes Que agora se apresentam em oração Seja você ou alguém, apresente as enfermidades Está lembrando de algumas pessoas Coloque-as nas Santas Chagas de Jesus Pense, pare um pouquinho Coloque as pessoas Que estão com câncer Que estão nesse momento presos a uma máquina Hemodiálise Outros com leucemia Quimioterapia Angústia Angústia Tristeza profunda Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de Jesus Por aqueles que padecem Senhor O teu Evangelho fala Que foste a casa De uma mulher chamada Marta Também era de Maria e de Lázaro Marta Marta recebeu Em tudo se empenhou em fazer a tua vontade Ela trabalhou Se esmerava por ser Acolhedora Maria Sentou aos teus pés Para nos sentarmos aos teus pés E escutá-la Senhor Hoje É terça-feira É o dia das Santas Chagas E nós te pedimos Uma gota do teu sangue Sobre as situações Mais urgentes É o desemprego As filas enormes De pessoas que precisam Da ajuda E eu quero que você Cante comigo e reze Pai Em nome de Jesus Pelas Santas Chagas Pelas Sagas de Jesus Pelo Sangue de Jesus Peço por essas intenções Senhor Intenções Que apresento com fervor Com necessidade O que hoje parece O que hoje parece para você não ter saída Não ter jeito Não ter solução O que para você hoje parece Irremediável Mas ao mesmo tempo é insustentável E você vai pedir E você vai pedir Senhor No meio da dor No meio da dor No meio da angústia Eu clamo e peço Eu suplico Deus Olhai pelos que rezam Tem de misericórdia Tem de misericórdia dos que Que pedimos Que pedimos Que clamamos Amado Deus e Senhor Meu Jesus Perdão e misericórdia Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Pela terceira vez Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Hoje rezamos Pelos doentes E com os doentes Hoje Queridos filhos Estamos no segundo dia Da novena De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Por isso Qual a sua intenção? Reze Se dispõe A pedir e clamar Nós só estamos Começando o programa Temos ainda A leitura orante De Josué Partilha de vida Oração Chame um amigo Uma amiga Pelo rádio Pela televisão Pelo Youtube Pelos aplicativos Eu volto já Volte comigo Queridos filhos E filhas Escute esse testemunho De quem já Louva a Deus Eu me chamo Carla Eu falo da cidade De Santos do Mó Minas Gerais E eu ouço o senhor Pela Rádio Cultura AM E durante essa quarentena Eu ouvi o senhor Durante as novenas E o senhor Anunciou a novena De São Pio De Petrontina E Jesus De Santa Chave Foi Em setembro padre No primeiro dia Com a fitinha na mão Eu fiz o meu pedido Amém Padre Eu estava desempregada Já desacreditada Da graça Que eu queria alcançar E no vigésimo terceiro nó Eu pensei em desistir E o senhor Nesse dia Padre Falou assim Filhos de fé Não perca sua fé Está desacreditado A fita ainda não acabou Realmente Padre Reginaldo A fita ainda não tinha acabado No vigésimo quinto dia Eu recebi a graça Padre Eu consegui um emprego Padre Reginaldo Eu venho aqui deixar o meu testemunho E também ganhei o livro As muralhas vão cair Opa Quando a graça vem Ela vem de verdade Padre Aonde Jesus Cristo está Estamos todos nós Que tenham fé E aqueles que não praticam maldade Conseguem a graça Padre Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino sacristão Toca o sino sacristão Meu grande abraço Carla De Santos do Monte Minas Gerais Por uma graça recebida De São Pio de Pietreutina Não por acaso Ele é o intercessor Da obra Evangelizar é preciso Muitas graças E Naquele nozinho Que fomos fazendo Do mês das Santas Chagas E filha As muralhas vão cair Ontem foi o dia Foi o dia Do cerco de Jericó Peço desculpas Até agora Não soube E não sei explicar Por que não foi Para o Youtube Padre Manzotti Eu acabei Inclusive agora Durante o programa Mandando mensagem Que eu sou Multi Tarefa E eu estou esperando A equipe Me dar as respostas Plausíveis Por que que não foi E ainda não está Mas muito breve Quero anunciar Até o final do programa Que está no Youtube Lamento pelo ocorrido Mas depois Havia outras formas De acompanhar E Vamos procurar Ser mais presentes As muralhas vão cair Você adquire esse livro Em todas as livrarias Do Brasil Simone Que a paz do Senhor Esteja com você Amém padre Deus abençoe Simone Você fala de onde querida Eu falo da cidade De Limeira Limeira Minha saudação Como é que você me acompanha Em Limeira São Paulo Eu acompanho pela Rádio Magnífica E pela Parabólica Da Evangelizar Meu abraço A Parabólica Digital Todo o país É canal aberto Em muitas cidades Mas nós disponibilizamos Parabólica Digital Todo o país E meu abraço A Rádio Magnífica Pois não Simone Padre Eu queria pedir oração Para mim Para minha família O que está acontecendo E há 45 dias 45 dias Está fazendo hoje Que eu perdi meu irmão Meu irmão Era caminhoneiro E ele morreu Num acidente Ele tinha 40 anos Padre Como é o nome dele? Leandro Roberto Marques Leandro Roberto Marques Isso Acidente de caminhão? Isso padre Ele era caminhoneiro Mas a gente pedia sempre oração Para ele Nas estradas Sabe A minha família É uma família Muito católica Só que Ele nem morreu Dirigindo Padre Ele estava parado E o freio E o freio da carreta dele Rebentou E ele foi atropelado Pelo próprio caminhão dele Misericórdia Que fatalidade Né filha? Sim padre E como é que está Tua mãe O teu pai? Então E a minha mãe Ela não está aceitando Sabe padre Agora ela não acredita Mas em Nossa Senhora Ela fala que Deus não existe Que para ela acabou tudo Que ela quer ir embora com ele Sabe padre Ela está muito desesperada Meu pai também Né São mais idosos Né Minha mãe tem Já uma certa idade Quanto tempo faz isso? 45 dias hoje Padre Filha Eu entendo Entendo e compreendo Esse momento Que tua mãe está vivendo É um momento De negação É de revolta Mas não são palavras Que saem De um coração Não são Verdadeiras Elas são movidas Por uma angústia Por uma tristeza Por uma desolação O que é importante Simone Você pode ter certeza Vou levar no altar Do senhor O nome Hoje Do seu irmão Rezando a missa Por ele Mas com a sua mãe É deixar ela falar Você mora perto? Ela está sentadinha Aqui do meu lado Padre Como é que é o nome dela? Eumirdes Eumirdes Dona Eumirdes Eu Teu coração de mãe Está sofrendo demais E eu sei Que as palavras Que a senhora diz Que não crê Em Nossa Senhora Está revoltada Com Deus Alô padre Oi Você ou Eumirdes? Sou eu padre Oh filha Meus sentimentos Sou mãe do Leandro Padre Meus sentimentos E eu queria estar aí Para te dar um abraço E te acolher No coração E dizer Ai padre Que dor é essa? A perda do meu filho Eu sei Eu fiquei Eu estou arrasada Padre Perdi minha fé Sabe? Que eu sempre rezava Padre Desde que o meu filho nasceu Desde que ele pegou Esse caminhão Eu pedia muito Para que Deus Cuidasse dele Para que Nossa Senhora Hoje eu acho Que Nossa Senhora Não cuidou dele Padre Cuidou filha E ele foi embora Padre Filha Cuidou Uma fatalidade São fatalidades Que acontecem Que não tem explicação E não vou tentar dizer Para a senhora O porquê Por essa razão Por aquela Mas As orações sustentaram E essa dor Terrível Não é que a senhora Vai esquecer nunca Mas essa dor Que hoje parece Que está dilacerando A alma Parece que é uma faca Que está ali apunhalando Nossa padre Parece que tira um pedaço De mim Sabe Eu não consigo Mais repor Sabe Eu não consigo Aceitar Sabe Meu filho era devoto De Nossa Senhora O padre Muito devoto E tudo Eu falava para ele Cuidado filho Com esse caminhão Ele falava Não mãe Nossa Senhora Está sempre na minha frente Sabe E hoje eu acho Que ela não cuidou dele Padre Eu não Eu não Não repreendo a senhora É o momento Que a senhora Está vivendo Eu não vou pedir Para a senhora Rezar Eu quero rezar Pela senhora Posso? Pode sim Padre Só escute Ó Deus Eu te peço Por essa mãe Machucada E ferida Que está sofrendo Que está sofrendo demais Nossa Senhora Eu sei que cuidaste E também A E o Mirde sabe Mas o coração dela Está judiado Dê um bom lugar Ao Leandro Mas confortai Essa mãe Consolada Daí forças Daí carinho Daí conforto Para essa mãe Profundamente desolada Nas suas dores Jesus Que uma gota do seu sangue Recaia sobre ela Amenizando esse sofrimento Amém Amém Filha Você vai superar Estaremos em oração Com você Estamos em oração Amém Deus abençoe Simone Eu Mirdes A todos que acompanham Pela TV Evangelizar Parabólica Digital A Rádio Magnífica FM 103.3 Dom José Roberto Fortes Palau De Limeira É o momento Mas é nesse momento Que a certeza Da ressurreição Conforte E a presença Da mãe Amenize a dor Filhos queridos Povo amado De Deus Não é fácil Mas é nessa hora Que Nessa grande Tribulação Que somos provados E na paciência Tudo se supera Rezem por ela Anotem nos seus Caderninhos Anotem no seu Diário espiritual Porque Não é fácil Uma mãe perder Um filho Eu vou pro intervalo Eu volto já E volto com a leitura Orante de Josué Voltamos já Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Rogai por nós Eu atendi a Simone Lá de Limeira Eu também Em um mesmo caso Aconteceu E minha solidariedade Ao Padre Amarildo De Paraíso do Norte Onde o sobrinho Guilherme Souza Também faleceu Num acidente automobilístico Em Ademar de Barros Minha solidariedade Com a irmã Do Padre Amarildo Elisabeth Odair E toda a família Pela perda dolorosa E que O que eu falei Para Simone Para E o Mirdes Também falo Para Elisabeth Odair A perda É dolorosa E Intensa Mas a certeza Da ressurreição O perdão E A fé Vai curando Dia após dia Nas Santas Chagas De Jesus Sobre a leitura Orante Estamos em Josué 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 Capítulo 1 Hoje Versículo 8 Quero dar continuidade E você tem gostado Da leitura orante Partilhe conosco 0 Operadora 41 Partilhe 3 2 2 1 60 60 Escute Eu sou fã De Cornélio Procota Opa Essa leitura orante É a coisa mais importante Que aconteceu em minha vida Eu tenho a Bíblia Na minha casa Tem mais de 20 anos E ela sempre fechada Sempre ficou fechada Em cima da imagem De Nossa Senhora Aparecida Mas eu nunca abri Porque eu nunca consegui compreender Não pare Por favor Não pare Porque a sua entura orante Está me ajudando tanto Ajudando muito Me ajudando demais Porque agora Estou conseguindo entender Estou acompanhando Estou entendendo Eu procuro os capítulos Eu leio E agora eu consigo entender Muito obrigada Padre Por o senhor Estar ajudando tanto A gente No cerco de Jericó As muralhas vão cair Eu faço parte Da associação Agora pedi a capela De Santa Chá E apresentar Meu grupo de oração Deus o abençoe Evangelizar é preciso Meu grande abraço Sanley de Cornélio Procópio Louvado seja Deus Que bom que você abriu tua Bíblia Minha filha Que bom que você tirou De baixo da imagem Nossa Senhora Aparecida E agora está Está lendo Meditando E fico muito feliz Que você vai receber A capelinha das Santas Chagas E quero estimular A você que está me escutando Você que está me vendo Torne-se um mensageiro Da capelinha 41-3221-6060 Pode mandar também O e-mail Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Vai filho Se torne uma mensageiro Mensageiro E vamos juntos Propagar Pelo Brasil E pelo mundo Essa devoção Que tem sido De curas Milagres Prodígios Vidas transformadas Porque nosso Senhor Disse Tudo que pedir Diz ao Pai Em meu nome Ele vou Concederá Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Fala Senhor É Deus quem fala Preciso ouvir tua voz Josué Capítulo 1 Ontem Eu não quis apressar E eu retomo A partir do Versículo 7 E um pouquinho mais Reforçando isso Seja forte E muito corajoso Mas atenção Foi a palavra de ontem Que vale para hoje Todos os dias Tome cuidado Viva Viva De acordo Com toda a lei Lei que meu servo Moisés lhe deu Atenção Filhos e filhas Para mim Como padre Para quem é Para quem não tem Todo cristão Cada um Onde Deus chamou Não se desvie Dela E você terá sucesso Em qualquer lugar Onde for Podemos dizer Que aqui existe O segredo Do sucesso Ah sim Se você gosta Desse tipo De informação O segredo Do sucesso Toca o sino Sacristão O segredo As suas empreitadas Qual padre? Primeiro Não se desviar De Deus Primeiro Segundo Vamos ver Estude A Bíblia Dia e noite Está escrito a lei Padre Mas sim Meu filho Já vou atualizando Então Segundo Estude É o que nós fazemos Na leitura orante É o nosso carisma Por isso A filha de Deus Lá Ela disse Tirei minha Bíblia Debaixo Nossa Senhora Aparecida Amém Glória a Deus Estude o livro Dia e noite Segredo do sucesso Segundo ponto Terceiro Pegar outra cor aqui Esforce Para viver De acordo Com tudo Que está escrito Nele Então Estudar Gente Estudar Estudar Quer dizer Esmiuçar Estudar Quer dizer Se debruçar Refletir Depois Viver de acordo Com tudo Que está escrito Nele Se você Se você fizer isso Tudo Lhe correrá Bem Eita Coisa Boa Padre Minha vida Desgringolou Você já sabe A resposta Não Não Peça Para eu Falar E você Terá Sucesso Está reforçado Aqui Mas Continua Lembre Lembre Seja Seja Forte Corajoso Não Fique Desanimado Ei Coisa Boa Está Desanimado Meu filho Ânimo Vai lá Mais um ponto Depois Não Tenha Medo Porque Eu O Senhor Deus Estarei Com você Em qualquer Lugar Em que Você For Que Coisa Mais Linda Oh Meu Deus Do céu Hoje Eu queria Pessoal Vocês Podem Equipe Eu sei Nós estamos Correndo Atrás De subir Para o Youtube As coisas Mas Eu vou Tirar Uma foto Quero Que você Comente Isso Aqui Me A Montar Sobre O Segredo Do Sucesso Qual O Segredo Do Sucesso E Vamos Elencar Esses Pontos E Você Me Ajuda Com A Duro Que O Pessoal Não Comenta Se Fosse Uma Piadinha Se Fosse Uma Coisinha Lá De Patinho Caindo Não Sei O Que Lá Pessoal Gosta De Comentar Mas Olha Meu Filho Estudar A Palavra De Deus Minha Vida Padre Não Está Um Sucesso Não Eu Estou Vendo Sendo Igual Caranguejo Indo Para Trás Retoma Esses Pontos Vamos A Obra Equipe Mas Você Depois Interaja Comigo Filhos Queridos Veja Lá Segredo Do Sucesso Não Se Desviar Primeiro Não Se Desviar Da Lei Do Senhor Vamos Dizer Assim Se Desviar Do Caminho De Deus Segundo Estudar Eu Gosto Dessa Palavra Que É Muito Mais Do Que Meditar Estudar Quer Dizer Você Tem Que Estudar Uma Matéria Não Quer Dizer Que A Matéria É Fácil De Entrar Estudantes Não É Assim Meu Deus Eu Lembro Da Minhas Aulas De Química Aquela Tabela Parabólica Aquela Tabela Periódica Jesus Maria José Era Decorar Estudar Era Compreender Estudar Dia E Noite Depois Terceiro Se esforçar Para Viver De Acordo Com O que Está Escrito Tudo Correrá Bem Você Terá Sucesso Mas Antes Ser Forte Corajoso Outro Jornal Não Sei se Já Chegou Vai Chegar Mas Nós Estamos Comemorando Bodas De Cristal Você Já Faz Parte Da Obra Obrigado Ainda Não 32216060 Se Você Quiser Saber Mais Sobre A Obra Eu Vou Ter Uma Conversa Informal Fui Convidado E Vou Com Grande Carinho Falar Sobre A Obra As Três E Meia Vida Em Foco Com Carol Tormenta Eu vou pro intervalo e volto já Volte comigo Louvado seja Deus Eu estou vendo o pessoal no Facebook já lá Maria Goretti o pessoal o segredo do sucesso está certo Maria Isaltina e assim o pessoal participando o pessoal interagindo louvado seja Deus filhos queridos povo amado de Deus você sabe que este ano nós teremos quem é de Deus sacristão é a música do momento porque eu quero falar do décimo terceiro evangelizar é preciso Fortaleza vai ser dia 24 de outubro o tema Deus provê Deus proverá o lema escolhido a dedo perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos segundo Coríntios 4 8 a programação gente será será pela TV evangelizar farei com muito carinho daqui às 15h abertura com o terço da Santa Echagas depois momento da arquidiocese de Fortaleza depois um show de Luciano de Paulo de Fortaleza às 16h30 a Jangadeiro às 16h45 o Ministério Evangelizar às 17h missa que eu estarei presidindo com fiéis online às 18h20 adoração padre Reginaldo Manzotti Jesus Eucarístico e às 20h um show de evangelização este ano devido a covid a pandemia você de todo o Brasil poderá participar participar pela TV pelo Youtube pelos aplicativos Deus Provê Deus Proverá marque na sua agenda dia 24 de outubro a partir das 15h eu sou de Deus escuta lá meu filho aqui é uma filha de Deus de um lugar do Brasil eu agradeço muito pelo trabalho do senhor porque eu era uma uma pessoa muito pecadora eu roubava eu abortei eu traí e há mais de dois anos eu estou ouvindo o programa do senhor e eu me tornei uma pessoa melhor eu tenho certeza há um ano eu não traio mais eu não roubo e eu não adultério mais né porque eu adulterava eu tenho até um filho de outra pessoa que meu marido cria como se fosse dele eu fico muito agoniada com isso eu sou uma pessoa melhor padre por causa do seu programa muito obrigada padre meu Deus obrigado senhor pela obra evangelizar é preciso vidas transformadas como essa filha de Deus de algum lugar no Brasil obrigado filha pela sua partilha isso não me envaidece mas confirma essa obra que Deus colocou no coração no meu coração e no coração agora da igreja vidas transformadas amém amém louvado seja Deus forte né muito forte graziele que a paz de Jesus esteja com você obrigada padre sua benção Deus abençoe graziele você fala de onde filha padre eu falo de três barras de Santa Catarina minha saudação a todos de Santa Catarina três barras como é que você me acompanha eu acompanho aqui em três barras eu acompanho pelo aplicativo pela internet mas na verdade padre eu e toda minha família nós estamos de Paranavaí eu acompanho isso eu acompanho o senhor pelo menos uns 12 13 anos na época uma tia minha que era de Curitiba minha tia Maria está até escutando o senhor agora ela avisou para os meus pais que ia comer tomarrado para ir para Paranavaí desde que estava escutando o senhor tá certo graziele então meu abraço a você que está em três barras ao povo de Paranavaí mas você está morando ou está ali num momento eles estão morando eles estão morando aqui por causa do trabalho do meu marido entendi ele trabalha aqui na pele também de Paranavaí ele é pela de Graciosa ele é a família dele muito graciosa morei três anos em Graciosa no seminário Imaculada Conceição estudei em Graciosa no ginásio onde a minha sogra diz que lembra muito do senhor a minha sogra mora bem na esquina do salão padroquial ali ela é costureira ela costureira bastante com os padres ali meu abraço ao Frei Jerônimo Calbródica que está em Graciosa meu grande mentor diga lá filha então padre eu quero pedir oração para minha família que está lá entrando a ver como disse meu pai minha mãe que escuta o senhor todos os dias assim como eu eles somos de volta de Nossa Senhora amém hoje eu tenho duas filhas a Laura de cinco anos e a Mariana de cinco meses que fez no último domingo e assim eu queria agradecer porque quem está grávida quem esteve grávida durante a pandemia sabe a angústia que a gente sofreu e a minha filha nasceu em maio quando começou a pandemia em março já fiquei em cânico e depois que ela nasceu eu tive um pouco de depressão pós-parto mas graças a Deus ouvindo o senhor eu tinha uma angústia tão grande que a minha mãe estava aqui na minha casa para ajudar com os cuidados e eu dava a minha filha no colo da minha mãe e saia andando no quintal eu me lembro que eu ouvia o senhor nos momentos de angústia eu ouvia muito o senhor eu colocava as orações no YouTube o que me marcou muito foi bem no período no finalzinho de maio comecinho de junho eu fiz a novena de São Bento e graças a Deus pare com muita fé eu fui curada e hoje eu estou muito bem porque eu pedia muito para Deus para ser curada para poder cuidar das minhas filhas a minha filha está aqui do meu lado ela pede muito para falar com o senhor semana passada eu sentei todos os dias porque ela fala que quer rezar com o senhor e o senhor do santo anjo que eu ensino é a Laura a Mariana que tem cinco meses a Mariana tem cinco meses tá eu já falo com ela você pode me dizer o nome do seu pai e de sua mãe o do meu pai Antão José do Nascimento e tua mãe Laide Maria Nascimento Laide isso anotei a minha sogra a minha sogra que mora lá em Graciosa é Zuleide Jeremias Vessler o meu sogro Olívio Vessler tá as minhas tias que eu sei que escutam o senhor lá em Palanavaí também a minha tia Ana a minha tia Maria a minha prima Daiane que ela filhinha dela também escutam o senhor faz as novenas a minha cunhada Sarita os meus irmãos Leandro e Cleiton Nascimento né que o meu irmão também foi curado de uma depressão muito forte tá ano passado com as novenas que eu e minha mãe a gente foi fazendo todos os dias o terço da Santa Chagas a minha mãe ela não tem acesso à internet ela não sabe eu imprimi pra ela o terço da Santa Chagas pra ela poder rezar nossa que bom Graciela deixa eu falar com a Laura deixa eu falar com ela vou passar pra ela vou passar muito obrigada eu que agradeço querida Oi Laura Oi tudo bem e você tá bem sim então vamos rezar comigo você quer rezar Laura Laura aquilo que eu escutei era cair a linha ah não acredito Laura veja se retoma ali eu acho que talvez ela na emoção bateu em alguma tecla lá filhos queridos é e tá chegando o dia das crianças né dia 12 dia de Nossa Senhora Aparecida e vamos colocar diante de Deus todas as crianças que possam estar sempre protegidas amparadas por Deus por Nossa Senhora conseguiram Laura Oi 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 reza comigo reza comigo querida tá bom vai lá você puxa amém amém olha Laura eu quero dar de presente pra você uma pequena imagem de Jesus das Santas Chagas tá na minha mão e você só pede pra mamãe não desligar pra eu pegar o endereço dela tá bom você deu um presente pra quem pro vovô pro vovô é um livro seu oh que legal tá bom querido ó e esse vai de presente pra você tá bom filhos queridos e nós vamos olha daqui pra dia 12 ah inclusive gente hoje é aniversário da outra telefonista ontem foi da Fernanda hoje é da Daniele Natel e olha Dani Deus abençoe você querida e vamos tentar ouvintes daqui pra dia Nossa Senhora Aparecida pelo menos uma criança por dia sei lá não sei se é possível pra valorizar o dia das crianças que tá chegando eu vou pro intervalo e eu volto em oração eu volto já filhos queridos eu quero aproveitar e dizer olha Laura eu vou mandar pra você também tem a turma do Manzotinho tá aqui ó inclusive estimulando que tal os associados mirins é quero mandar pra você é novidade agora nas crianças e ah eu quero saber mais padre você entra no site e tem lá a turma do Manzotinho você vai conhecendo tem o Manzotinho tem a Lara tem Alfredo tá com medo Angelina tem até o senhor Antônio e aí faça seja um associado mirim Laura eu tô mandando pra você a imagem de Jesus e o Manzotinho filhos queridos hoje é aniversário de Dom Giovanni Cripa da Diocese de Estância Sergipe parabenizo a cidade de Livramento Nossa Senhora Bahia completando noventa e nove anos onde tem a TV evangelizar em Livramento canal trinta e três ponto um meu abraço ao Bispo Dom José Armando Butchol da Diocese de Livramento de Nossa Senhora Rádio Clube FM cento e quatro ponto nove Nova Andradina Mato Grosso do Sul parabéns Daniele e Natel nossa colaboradora filhos queridos lembra a todos que nós estamos ainda na campanha sexta etapa por favor ainda dá tempo é começo do mês nos ajude você tem ali na sua gaveta você tem ali no seu calendário você tem aí pode nos ajudar pela Amazônia essa sexta etapa da campanha por favor quero poder cumprir o combinado e nós mal conseguimos passar os setenta por cento pelo QR Code vai lá vai no banco por favor vai na lotérica e faça a sua doação em prol da Amazônia são mil livros mil bíblias setenta e duas parabólicas setenta e dois televisores setenta e dois transmissores conto com a sua ajuda ajude a ajudar ajude a ajudar Amazônia filhos queridos vamos povo de Deus ah eu quero já dizer felizmente já está no Youtube Padre Manzotti acabou de subir o quarto dia do cerco de Jericó mais uma vez lamento pelo acontecido ontem a equipe está vendo o que aconteceu mas você pode agora assistir no Youtube Padre Manzotti o quarto dia do cerco de Jericó reze comigo rezemos juntos cinquenta dias de rosas para Maria porque pelo santo rosário tudo podemos alcançar cinquenta dias de rosas para Maria porque pelo santo rosário tudo podemos alcançar nossa senhora auxílio dos cristãos que a exemplo do teu sim busquemos uma maior intimidade com Deus dai-nos a graça de que a cada oração da ave Maria do santo rosário possamos estar mais unidos a Jesus Cristo pelos mistérios de sua vida paixão morte de ressurreição intercedei por nós mãe e apresentai ao teu filho o Senhor Jesus das Santas Chagas nossas necessidades de trabalho saúde segurança justiça justiça pede a ele mãe que nos abrigue em sua Santa Chagas e nos livre da pandemia e de todos os males Virgem Maria nutre nossas almas de esperança e confiança sob a tua proteção buscamos refúgio santa mãe de Deus nossa senhora do rosário abençoai nossas famílias nossa senhora do rosário consolai os doentes nossa senhora do rosário conduzi nossos passos para a santidade ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte a mãe recebe mãe mais esta rosa recitada na ave Maria receba mãe nossas súplicas e leve as teu filho Jesus 50 dias de rosas para Maria porque pelo santo rosário tudo podemos alcançar amém nossa senhora aparecida segundo dia rogai por nós nossa senhora aparecida incomparável mãe nossa senhora da conceição aparecida mãe de Deus rainha dos anjos advogada dos pecadores refúgio e consolação dos aflitos e atribulados nossa senhora aparecida cheia de poder e de bondade lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos e de modo particular hoje segundo dia nesta novena faça o meu pedido qual o seu pedido a mãe aparecida qual o seu pedido filho nossa senhora aparecida padroeira do Brasil livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ofender ao vosso santíssimo filho Jesus nossa senhora aparecida preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo dirigir-nos em todos os assuntos espirituais e temporais livrai-nos da tentação do demônio para que trilhando o caminho da virtude possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória nossa senhora aparecida rogai por nós nossa senhora aparecida intercedei por nós nossa senhora aparecida rogai por nós o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoai a água a roupa dos enfermos as fotos de família abençoai santificai e protegei os que mais precisam pelos méritos das santas chagas em nome do pai do filho do espírito santo beba desta água abenda filhos e filhas a imagem que me despeço é do cerco de Jericó que agora sim você encontra no youtube.com padre manzotti você encontra no youtube padre manzotti já subiu já está lá também comente nas redes sociais onde você puder comente sobre a leitura orante e espero você ao meio-dia e depois às três e meia vida em foco evangelizar é preciso e aí Legenda Adriana Zanotto